Tem jiboias maiores em casa? Bastante. Você tem quantas jiboias? Hoje eu tô com 18. Gente, que ambiente interessante. Mas você dá aulas com seus bichos? Sim, faço educação ambiental, levo escola. Muito bem, mas é um hobby teu ter esses animais? Sim, sim, tenho uma paixão sua. Sim, tenho muitos, muitos. Ô JP, você teria coragem em pegar essa cobra? Tá doido, vai isso a carinha dele. Então calma, já já você pega. Amiga, você vai pegar a aranha, sério mesmo? Não sei, vamos ver. Vamos pra barata. Alguém tem medo de barata, hein? Todo mundo, amiga, tá um gritação ali. Posso te falar uma coisa? Nós já até comemos essa barata. Essa? É sério? Mas a gente não come, é triturada, é diferente. A nossa chefe, que pratica entomofagia, que é o ato do humano comer insetos, que tem muita proteína, ela já trouxe pra algumas receitas nossas essa barata pra gente comer. Tem bastante proteína? Sim, muito. Fala um pouquinho sobre essa barata. Então, essa aqui é uma barata da ilha de Madagascar, é uma das maiores baratas que existe. No mundo? No mundo. Tá. Essa é uma fêmea e esse é um macho. Como você sabe? Um macho tem dois chifrinhos. Ah! Tá vendo que a gente leva aí? Tá certo. O macho é pré-destinado a secundir. Mexeu tem que levar. Cadê o chifre do macho? Ah, tá aqui. Isso aí, amiga. Mexeu tem que levar. Ah, tá aí o chifre. E a fêmea? A fêmea não tem o chifre. Tá certíssimo. Tem que ficar do lado das fêmeas. E a única defesa dela é o barulhinho que ela faz. Aí ela tá falando, me larga, né? Não, foi ou não? Não, vocês viram? É o ramen. Ela faz... É, ela que fez. Ela que tá fazendo isso. Gente boa. E vive quanto tempo uma barata dessa? Dois anos. Dois anos? Nossa, tem bastante tempo de vida. Sim. Normalmente os insetos têm pouquíssimo tempo, né? Sim, sim. Muito bem. Vamos pro jabuti. Já, já vamos ver se o JP vai ter coragem de pegar a jimora. Quantos anos de vida a barata, Helena? Dois anos. A pai diz que na casa de gente morre em dois minutos. Innecessário, exato. Ah, e o jabuti eu pego? Eu tenho. Não pode. O jabutizinho. O jabutizinho eu pego. Qual a diferença entre jabuti e tartaruga? Tartarugas são de águas. Então, tigre d'água, aquela orelhuda, orelha vermelha, tem várias espécies. E o jabuti é terrestre. Terrestre. E come o que é um jabuti? Se alimenta de frutas, legumes e verduras. E vive quanto tempo um jabuti? 80, 100 anos. Aí a gente já falou da jiboia, essa aqui é uma bebê. Essa é outra espécie de jiboia. Ah, não é a mesma? Não, é a cuíro. Isso porque ela sabe dos gêmeos. Essa aqui é uma jiboia arco-íris. Ela chega de um metro a um metro e dez, um metro e vinte no máximo. Ela tem uma futa cor na escama dela, parece um arco-íris, se não tivesse uma luz mais forte que nós iríamos ver. Que bonito, não sabia. Esse é um macho. Também é... Ela é adulta já? Não, filhote. Filhote. E qual o tamanho que chega uma jiboia dessa? No máximo um e vinte. Um e vinte. Pequena. Ó, o JP já tá pegando na cobra. Agora ele falou uma coisa que é olhar a cobra, né? Ele tá desde o início, Helena. Não, ele tá babando no bichinho, ó. Deixa eu meter a mão aí. Olha lá. Aparece cobra lá onde você mora, JP? De vez em quando aparece alguma. Aparece algumas? Você já pegou algumas? Não, mas esses dias apareceu uma corre-campo. O quê? Corre-campo. Corre-campo? É. Maria Chuteira. Como você sabe que chama a corre-campo? É que eu já vi um vídeo na internet sobre ela. Tá. Isso aqui é um vídeo rápido, só falando que ela é uma corre-campo. Tá. E ela é venenosa? Ela chega até veneno, só que é bem pequenininha. Só é pra roedores, insetos. Ah, pra pequenos animais. É de pequeno porte. Tá. E você chegou a pegar ela na mão? Peguei. Você fez um vídeo pegando uma cobra na mão? Deixa eu ver esse vídeo. A gente tem aí, gente, o vídeo? Corajoso. Essa é a cipó? É a cipó. Corre-campo. Fina. Ah, então o danado. Você já pegou? Não pegou só a corre-campo, não? Já, também já teve cipó. Carajoso. Tem medo não. Cipó. A cipó, ela é peçonhenta, Marcos? Não. Também tem um pequeno veneno, mas assim, é só pras presinhas que ela... Entendi. Você entende um pouco, Edécio? Já aprendi muito com ele, né? Aprendeu muito com o filho? E que bicho que você gosta é o Bézio? O meu nome é o Bézio. Bézio. Quanto tempo vive um bichinho desse, essa jibóia arco-íris? 20 anos. 20 anos. Muito bem. Vamos à aranha. A Nádia. A Nádia quer falar. Nossa. Lá vai, lá vai Peter Parker. Olha aí, gente. Olha a aranha. Caranguejeira. Ela é muito impressionante. Marcos, a gente tem que fazer uma foto com a Eliana, com a aranha. Sim. Aham. Mas se ela estiver nervosa, ela vai soltar os pelinhos. E os pelinhos, eles fazem uma... Dão uma coçadinha. Menina, tu sabe de tudo, hein? Coça bastante. Ela sabe, ela é dourada. Eliana Plenas. Ela vai, ela coça com essas patinhas traseiras aqui, o bombonzinho e solta o pelinho. Tô certa? A Nádia também é cultura, Eliana. A Nádia também coça por aí, né? Eu sou soltar o pelo, todo mundo coça. Ela não me parece nervosa agora. Não, tô bem tranquila. Ela não me parece nervosa. Cheiro de perfume incomoda os bichos, Marcos? É... Jota, vem cá. JP, vem cá. Você teria coragem de pegar essa que você não conhece? Bom, essa é a Caranguejeira, mas acho que eu tenho. Tem? Eu acho, já que não tem. Então, pera. Eu tenho. Qual é o risco, Marcos? Ela cair no jabuti e acabar com... Não, né? É porque eu vi ali que ela tava andando e daqui a pouco tem uma briga selvagem aqui ao vivo. Ela vai. Na tarde de domingo. Meu Deus. Gente, meu Deus. Ela já é uma adulta? Sim. Quase adulta. Quase adulta. Tem cinco anos ela de vida. Cinco anos de vida. Quanto tempo vive uma aranha como essa? Essa também vive 19 a 20 anos. 19 a 20 anos? É. Se você não estiver confortável, põe na caixinha. Não, tá, tá. Oi? Tá tranquila. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. A delicadeza que o JP tem de pegar o restrito... Ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila mesmo. Porque eu já vi, eu já vi caranguejeira mais nervosa. Grande, né? Você já viu desse tamanho lá? Ela é bonita. Onde tá o olho dela? Onde está o olho? Esse é o olho? Aqui no meio? Aí é o olho. É. E a boca? Essa é a suci. É a aquilíceira aqui embaixo, ó. Embaixo é a boca. É óleo. Não tem as presas ali, ó. Ah, vira pra lá pra câmera pra te mostrar. Tem um buraquinho. Ah, entendi nada. Aqui embaixo tem a boca, ó. Aqui embaixo. Ah, coisa linda, rapaz. Vamos ver o rato. É isso. Se você vira um rato como esse na sua casa... Corre. Não. Eles vêm pra cima, amiga. Eles vêm pra cima? Esse tamanho, vem. Ah, gente. Não fala mal do ratinho. E fala um pouquinho. Esse bicho se alimenta do quê? Ração. Ele é um bichinho pra ser domesticado? Muito. Ah, é? Sim, 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 sim. Ah, então esse não é um rato que invade nossa casa, que come piso e passarinho, não é? Ah, não é? É um rato domesticado, é um rato... E eu crio outro. Não é esse que tem solto, tá? E assim, é bem manso, aprende bastante coisa, truques e bem carinhoso. Eu acho que é mais legal que um hamster, porque o hamster, ele é noturno. Às vezes uma criança vai pôr a mão na gaiola lá e dá aquela mordida, esse aqui não tem como morder, ele não morde. Então esse eu posso pegar. Ele tem cara de fofinho. Esse eu pego. Ah, esse JP pega fácil. É fichinha pro JP. Você já pegou rato lá na sua casa, JP? Bom, lá onde eu moro, eu acho que não. Não? Só dos outros, né? Tem medo de morder, né? Tem medo de morder. Isso aí. Engraçado, né? É muito curioso, assim. Ele pega na cobra, ele pega na aranha, mas o ratinho ele não pega porque tem medo que morde. Respeito os mais velhos, né? Pegar no ratinho. Olha o outro rato aí, louco pra pegar a aranha. Olha lá. Olha lá, gente. O Marcos. Vive quanto tempo, Marcos, esse bichinho? Sete anos. Sete anos? Ah, é muito pouco tempo. É verdade que quanto menor a aranha, mais perigosa ela é? Cobra, tudo, né? Porque quanto menor, mais peçonha tem. Tem mais veneno. Porque a natureza é sábia. Já que o bichinho aparentemente é indefeso, ele precisa ter veneno pra se proteger. Sim. Por isso que os sapinhos pequenininhos, eu vejo muito isso na Tailândia, na minha casa de lá, que esses são venenos. Eu não entendo a plateia. Principalmente os coloridos, hein? Sim. Muito bem, eu gostei. JP, meu conselho pra você. Siga os conselhos da mamãe e do papai, hein? Pra que você leve o ensinamento, principalmente a educação, pra que as pessoas não matem os animais, e sim protejam os animais. É, preserv eles. Tá bom, meu amor? Adorei te conhecer. Leva a lembrancinha, lembrancinha. Vocês curtem ou não curtem? Curtimos. Todo mundo curtiu. Ah, botaram uma saia em você, elefantil. Botou, amiga, botou. Olha isso. Eliana, que legal. Olha, eu tô achando isso assim, essa multiplicidade de espécies muito bacana. A gente viu aqui Donatello, Ipiranga, Jibóia. E agora tem aqui, ó, a nossa grandiosa elefante do Rabo Muxo. Olha que coisa boa. Mas agora ficou bonitinha, que botaram a saia nela, né? Aê, linda. Obrigada, Marcos. Prazer, viu? Aê, Marcos. E Décio, obrigada, viu? É, realmente eu escapei, não vou pegar nem o bicho hoje. Não, não, tô fora. Vai que... Ah, amiga. Vamos continuar, famosinhas da internet. O Caio, lá de Joinville, Santa Catarina, tem apenas três aninhos e estilo de gente grande. Com ele é só no close. Dá só uma olhadinha que fofura. Ah, meu Deus. Oi, Sayonara. Tudo bem, Sayonara? É Sayonara ou Sayonara? Arigato. Sayonara. Oi. Oi. Não dá. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? Três. Três? Sim. E essa roupa aí, quem pôs em você? Sim. Você gosta dessa roupa? Gosto. Quem foi que colocou? Minha mãe. E você gosta de fazer vídeo? Gosto. E de maninha? Posso mostrar mais um vídeo seu pra quem tá em casa? Sim. Então fala assim, pessoal, dá uma olhada aí no meu vídeo. Pessoal, dá uma olhada no meu vídeo. Adoro. Adoro. Sayonara, você que pegou o seu bonequinho e falou, vou começar a criar algumas coisas, foi isso? Foi. Foi eu. E aí você começou pra colocar nas redes sociais ou pra mandar pra família? Eu comecei com a rede social dele já desde os seis meses. No início foi mais foto pra compartilhar com a família. E depois eu fui colocando os vídeos e eu fui vendo que tava dando mais engajamento e fui... Criando. Criando em vídeos, é. E daí... E ele curte fazer? Curte. Isso é interessante, né? Não adianta só a mãe querer ou o pai querer, né? Criança também precisa querer. Sim. E ele gosta? Gosta. Caio. Crianças são apaixonadas no meu trabalho. Com beijo do nada. Pra quem que você mandou beijo, Caio? Vai, Eliana. Aqui. Muito bem que eles confundem a gente. Parece, né? Nossa. Você sabia que as pessoas estão no aeroporto, eles tocam assim, Eliana, me ajuda. É. Aí eu vou, cumprimento, tiro foto. Entendi. Quem é a Eliana, amor? Você. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Não sei. Acho melhor a gente continuar vendo os vídeos que tá ficando feio. 300 milhões de visualizações ele tem. Dá uma olhada. Ah, não. Ah, não. Não, não é possível, não, gente. Pera, não. Gente, muito lindo! Sayonara. Oi. Mas você que ensina as coreografias? Não. Às vezes, quando tem uma música que eu quero gravar e eu vou mostrar pra ele, ele já tá dançando. Sério? Rapidinho ele pega a dancinha. Aí você põe o lookinho, ele dança, você grava e coloca nas redes. Eu posso. É? Isso. Ô, Caio, você quer dançar aqui pra tia? Sim. Posso pôr a música? Sim. Gente, esse cabelo, pelo amor de Deus, tá com mechas. Olha. Ele tá muito cheio aqui, hein? Então eu vou pôr a música pra você, tá bom? Tá. Música, por favor. 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 Mas como toda criança, o Caio é focado nas dancinhas do Down, mas também é pronta, viu? Ó. Marque alguém que não vê a hora de acabar as séries. Música, por favor. 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 Tô passando mal pro creme, tô passando mal. Você quer o bombeiro, né? Eu preciso de ar, amiga. Preciso de ar. Eu e a Nádia tá passando mal. Chama o Verão. Nádia tá passando mal. Manu. Peraí, peraí. 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 A cara da Helena. Ó, tem um negócio ali que tá... Quem deixou ali o Chitor? É, cara, o Chitor dele tá vazando, é isso mesmo? Isso, amiga. O olho caiu do... O olho caiu. Não, 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 gente. O rato bruxo, a tromba caída e agora caou. Peraí. Não, pra cá. Não tem condições. Não consegue, né? Que pestreza. Arruma! Eu gosto disso. É muito, gente. Não, cara, não é fácil. Não. O zóio no peixe é tudo gato. Peraí, tadinho. Meu Deus, o que que tá acontecendo com esse elefante, Brasil? Gente, é melhor posto. Ele não tá bem, ele não queria estar aqui, tá? Peraí. Na verdade, vocês foram chamados aqui? Vou explicar. Porque Tiago, marido de Manu, recebeu uma leve cantada de Narcisa. Ele tem que ser o novo bombeiro. Olha o tamanho do que ele chega aqui, né? Você tá deixando o rapaz constrangido. Ô, Narcisa. Olha aí, hein? Sou ciumenta. Sou ciumenta, tá, querida? Cuidado, que ela é polícia. Eita! Que cueque que houve! Então, bombeiros, na verdade, o extintor é pra apagar o fogo dali, ó. É, desculpa. Pode ir lá. Vai calepar o meu carrinho ali. Joga, 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 joga. Já tocou. Você vai, já tocou. Vem embora, vem embora. Toma, bom, bom. É que só tem duas bandeiras funcionando, Eliana. Só tem duas. A bandeira do outro tá sendo funcionado. Gente, posso falar? Pode. Você tá tirando a atenção da criança por causa do pai da criança? Mas o pai é vida, amiga. Olha esse pai. Olha esse homem aqui no programa fazendo policial. Manu, você é policial? Sou policial militar. Ô, querida, então dá um jeito. Poxa, não. Peraí, Manu, eu vou pedir desculpa. Você trabalha no quê, Thiago? Também sou policial. Oh, eu quero ser presa. Imagina, encosta, vai no tamborão. Ô, gente, mas eu acho, peraí. Esse vídeo é tão fofinho, mas tão fofinho que vale a pena ver de novo. Muitas mães já passaram por isso, olha. Cara, é sério isso? Olha isso. O que você tá fazendo? Passando creme em quê? Quem deixou você fazer isso? Quem? Quem deixou você fazer isso? Hein, Helena? Helena normalmente é danada. Olha pra mim. Deixa eu ver se tá ficando bonito. Tá? Helena é danada. Tá ficando bonito? Tá. Então tá bom. Lá em casa tem duas Helenas. Minha irmã e minha sobrinha. Helena, vem aqui. Vem aqui. A tia ficou sabendo que você gosta de cantar música gospel? Sim. Então canta pra tia. Obedecer é o que eu vou fazer. Obedecer é o que eu vou fazer. Essa música é gospel? Não. É a mãe que fala pra ela. Obedecer não vai por castigo. Aí pega a cabeça da criança, entendeu? E quem são essas pessoas que tão aí atrás de você? É mamãe e papai. Maravilha. Quem é mais legal, mamãe ou papai? Os dois. Olha essas crianças. Deus abençoou. Hoje em dia não pega mais nenhuma criança não. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Essas respostas. Os dois, eles sabem responder direitinho. Mas eu tô bem realmente assim, eu fiquei calada um pouco no programa. Mas você gostou? Você gostou dela? Eu achei uma coisa. Vocês gostaram? Muito. Demais. Eu gostei. Demais. Muito. Demais. Departamento no colégio. Que beleza. Minha professora de alemão me chamava de pipoca. Porque eu não parava quieta. Pipoca. É. É, tem cara mesmo. E você, Helena, Eliana, quem era mais arteira? Você tem cara de ser arteira? Eu? Quando você era pequenininha, você não era arteira? A Helena, tem cara mesmo. Eu também tenho cara de ser arteira? Tem cara de ser arteira e você é super arteirona agora. Não, acho que não. Então a Eliana era mais arteira? Vocês eram quietinhas. Mais ou menos. É que a minha irmã era 10 anos, é, 10 anos mais velha do que eu. Então era, eu enchi um pouco ela, coitada. A Dina da Eliana, tá vendo? Mas ó, não vai querer fazer entrevista comigo agora. Pega aí, pega o algodão doce e traz pra criança, fica mais importante. Você quer, Helena? Meu Deus, tá fazendo tudo errado essa elefante aqui. Meu Deus. Tchau, Helena. Dá um beijo. O que a Narcisa quer aí, rapaz? Tchau, meu amor. Vou ter que chamar o bombeiro de novo. Desfruta do rapaz? Tchau, família. Cuidado que ela é palarica, tá? Meu Deus. Tá gostando? Daqui a pouquinho tem mais. Depois do nosso intervalo, não sai daí. Gente, a gente tá no mesmo... E ele saiu com medo com o telefone. Gente, tá chovendo aqui. A mamãe dizia, dia de chuva, dia da criança apanhar. Me ferrei, minha mãe virou, me bebe. Oi, Levi. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Quantos aninhos você tem? Seis. Seis anos? Quem foi que deu a ideia de trolar a mamãe? Pai. Gente do céu. Pai. Sujou, hein, Jairson? Ó, Levi, era um final de semana, mamãe tava descansando. Chovendo. Aquela chuvinha boa. Pra dormir. Né? Aí o pai falou o que pra você, Levi? Pegar aí o celular, fazer ali... E... Assustar a mãe. Correr. Mas não era pra ele me entregar, né? Essa, essa era o, esse era o combinado. Ô, Levi. Mas aí o pai colocou a caixa de som do lado da mamãe, é isso? Aham. E aí ele falou, você aperta e põe a música? Ou quem pôs a música foi o pai? Foi eu. Você também é danado, viu? E a culpa tá caindo no Jaspion, que eu sei, viu, Jaspion? Jairson. Ô, Levi, e a mamãe ficou brava? Ela ficou brava, mas no final deu... Deu risada. No final deu tudo certo, né? É isso aí. Você chegou a... Como é que é lá no gap? Que você falou lá que eu não entendi. A mãe ficou no gap? Virou no guede? O que significa virou no... Brava. Ah, virou no guede? É brava? Uhum. Lá no sul fala quando a pessoa fica brava, virou no guede? Uhum. O que que é guede? Brava. Brava? Aqui é o cão. Mas o que que é guede? Esse é um linguajar típico do sul, virou no guede, virou de brava. Ficou brava? Isso. É comum esse ditado popular. Deixa eu dar mais uma olhadinha, que vale a pena ver de novo. Olha. Eu dou um cagaço, a mamãe, a mamãe já preparou o sol, e olha ela, tá com os bens se esparramando. Ela tava dormindo gostoso ali, ó. Olha lá, o sossego. Eu dou um caga... Eu dou um caga. Oi, querendo. Ei, que bonitinha. Que amor. Que alegria dele. Eu corri. Tava chovendo e tava liso o piso Que graça A carinha dele, velho A carinha dele Gente, deve ser desesperador se acordar com um som desse Peraí, mas eu fiquei sabendo, Levi Que depois, quem tomou susto, quem foi? A mãe Não, senhor Quem tomou susto foi você Por quê? Eu não sei, vou ver agora Gente, hoje é dia de faxina aqui em casa Porque o pai tava lavando ali os muros Porque tá cheio de limão Vou dar um bozinho pra ele Meu pai amado Meu pai amado Meu pai caiu lá de cima E depois, eu tenho que ir pra ele E eu paguei uma Medos eu tô vindo procurar esse homem Que estancou do outro lado daquele muro E eu fui a amado Então, eu cheguei ali O índio velho O pai caiu do outro lado daquele muro Gente, olha o estilo Gente, olha o estilo, com a mãozinha no bolso Ô Levi, eu sempre pergunto pras crianças se elas cantam Você canta? Só a pronta Só a bagunça Você gosta de fazer esses vídeos na internet? Você gosta de fazer esses vídeos na internet? Gosta Vocês curtem ou não curtem? Demais Eu gosto de trollagem Trollagem são as melhores Trollagem são as melhores Trollagem é a melhor Traz aqui Vai lá, leva lá Traz aqui pro Levi O Levi quer falar alguma coisa Pode achar que o Dom está assustando as crianças Fica aqui, não sai mais, ovelha Fica aqui Levi, o que você quer falar? Chamar os bombeiros Hã? Chamar os bombeiros Tu quer ver o bombeiro? Foi a Rosana que pediu Não é, Rosana É que as crianças veem o bombeiro Com heróis É um combinado Ah, Rosana Ah, você combinou de chamar o bombeiro Ah, Rosana Chamar o bombeiro Chegou o bombeiro O incendiou O, o incendiou Tá pegando fogo e o bombeiro chegou O, o incendiou Tá pegando fogo e o bombeiro chegou Peraí, para, 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 para Levi foi muito bonitinho Foi Agora, Jaysson, vem cá Meu Deus, ele O que aconteceu, Jaspion? O Levi foi muito bonitinho Agora você, Jaysson, surpreendeu Dançando a música dos bombeiros É o Jaysson da dança Você, você O que foi? Não vou perder por eles aí Não vou deixar barato, né? O Jaysson não deixou por menos Como é que é quando vira? Como é que é quando vira? Chegou o bombeiro Oh, 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 oh Opa Ele sabe a coreografia, Leandro Ele sabe a coreografia Ó o Jaysson, ó o Jaysson Ó o pai, ó o pai, ó o pai, ó o pai Maravilhoso, Jaysson Para, 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 para Eu volto, vai no Jaysson É, Rosana, eu acho que Jaysson ficou enciumada Falou, eu quero fazer bonito igual os bombeiros E arrasou, Jaysson Ó lá, ih, já grudou aí, Rosana Não tem jeito Tá certo? Arrasou, Jaysson Mas quem vai levar o docinho não é você É o Levi Levi Você é muito maravilhosinha Titi adorou você de bombeirinho também Olha que graça Dá um close nele É lindo, ele é lindo Coisa mais fofa do mundo Olha que cara angelical Obrigada, obrigada, família Tchau, Rô Tudo de bom Tchau, Jaysson Tudo de bom, viu? Tchau, meu amor Que coisa mais linda Chegou a hora Da Minimona Lá do Rio de Janeiro Foi fazer um delineado nos olhos E acabou emocionando muita gente Olha Pessoal, não tá ficando bom Não tá ficando bom Não tá ficando bom O quê? Não tá ficando bom Vamos lá, vou te ajudar Pera aí Vai, vai dar certo Vai Quem é a maquiadora do Dindo? Eu Então, vambora Daqui Vou ver isso aqui, ó Isso Pra cima Isso, tá bom? E agora Vai só fazer uma pontinha aqui, ó Tá? Viu? Isso, garota Agora só faz um rabicózinho Isso Olha como ficou Arrasei, mãe Viu como tu consegue as coisas, Jaysson? Agora eu vou tentar fazer sozinho Muito logo Foi? Foi? Deixa eu ver Viu? Viu, você pode Viu, você consegue É só tentar Só ficar tentando várias horas de vez Oi, meu amor Que linda que você tá Que isso? Ah, pra mim Obrigada, meu amor Uma balinha? Obrigada Como você chama? Nicole Quantos aninhos você tem, Nhi? Sete Você é tão linda, Nicole Meu Deus Você parece uma bonequinha Gente Olha Você também Eu não, Fia Olha pra essa câmera aqui Dá um close nela, gente Uma bonequinha Linda Olha que coisinha mais linda Gente, não é possível Gustax Gustax Você é Gustavo Você é o Dindo dela? Sou, sou eu Tudo bem Dá um beijo aqui Você sabe que esse vídeo Da Nicole Tentando fazer o danilhado pra mim lá Apareceu pra mim lá no meu WhatsApp Chegou Alguém me mandou E eu achei tão fofo Porque eu falei Gente, que bonitinho A relação de vocês Vocês moram perto? Moram juntos? Me conta um pouquinho Então, a gente morava perto Na mesma rua Só que acabou que ela teve que se mudar Pra um bairro um pouquinho distante Tá Só que a gente sempre tenta ficar junto Uma vez por semana Duas Porque os familiares ainda moram na mesma rua Entendi E aí a gente grava nossos vídeos Desde pequenininho mesmo Desde pequenininha? Desde Quando ela tinha quantos anos, Nicole? Uns dois aninhos? Uns dois aninhos? E aí você aprendeu a fazer o delineado Que o Dindo te ensinou? E você gosta de fazer? Esse delineado Quem fez pra você hoje? Ele tá brincando Sério? Foi ela Olha Quando a Minimona e o Dindo se juntam Eles podem surpreender e muito Olha Halloween, gente E tem também o vídeo da Gloria Groove, olha Extra, extra Logo, logo o chão começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Ah Eu sei que hoje é dia de famosinhos na internet Mas é impossível não mostrar os trabalhos decidindo Dá uma olhada O mundo precisa do avatar Precisa de você, Egg Na nossa nação A água toma forma do seu ambiente Mas nunca perde a pureza Eu sou o Katara Olha que legal Na nação do fogo Nós sempre exibiremos coragem e paixão Enquanto o meu nome for Zucco Minha chama nunca se apagará Na minha nação A terra sob os nossos pés É uma extensão de quem eu sou Não brinque conosco Eu sou a Tau Nunca esqueça quem você é Muito bom Você também fez Do filme Enrolados, não fez? Sim, foi recente Deixa eu dar uma olhadinha, olha lá Rapunzel Jogue os seus cabelos Rapunzel A mamãe está sentindo um grande cansaço Você canta pra mim, querida Falamos depois Claro É pra já, mamãe Brilha linda flor Teu poder venceu Traz de volta já O que uma vez foi meu Espera, espera Salve o que perdeu Traz de volta já O que uma vez foi meu Rapunzel Eu queria que a senhora me levasse Pra ver as luzes flutuantes Você não vai sair desta torre Nunca Sim, mamãe Ah, não Não, não, não Isso é ruim Isso é muito, muito ruim Isso é muito ruim Eles nunca acertam o meu nariz Quem é você? E como conseguiu me encontrar? Meu nome é Flynn Rider Como é que vai? Eu não acredito no que eu fiz Gente, que linda Olha esse Tindo arrasa Que legal Parabéns Quanto tempo demorou Pra você fazer todas essas maquiagens E essa montagem Então, esse aí contando com o roteiro Que eu monto áudio Eu monto tudo Levou sete dias Sete dias? E as maquiagens Cerca de dois dias Que eu fiz tudo Uau Muito legal Você chegou a fazer curso, Gustavo? Nunca fiz Aprendi sozinho Vocês acreditam? Sério? Que bacana Sozinho Que legal E você aprendeu quando? Então, se eu falar que não faz três anos Acredito É muito, gente Juro E eu assim, eu aprendi na prática, né? Tentando Tem uma maquiagem ali Outra no meu perfil Que tá assim Com a cara branca Então vocês ignorem, tá? Mas hoje eu acredito que eu consigo atingir um nível assim Que eu fico satisfeito com o meu trabalho Muito legal E quando é que você percebeu? Que você e a sua filhada Podiam fazer uma belíssima dupla Então, como eu disse A gente sempre gravou vídeo, né? Aquele do Halloween que passou pra vocês Ela tinha cinco anos Mas seis anos? Seis aninhos Mas a gente sempre gravou Então, a mãe dela também Minha melhor amiga Sempre falou assim Cara, vocês são a dupla do momento Vocês têm que investir nisso E a gente foi pra todos os lados A gente foi pra comédia, dublagem Maquiagem também Humor E todos dão certo Então, eu percebi que a gente era a dupla do momento mesmo E é uma dupla talentosa Porque ela é pequenininha Mas é muito talentosa também Coisa mais linda, gente Não pode parar Tem que continuar Você escuta o amor que tem? O amor O amor que você tem por ela Maquiadora A gente falou do filme ali Foi E Bebê também vai falar do filme dela Como é que tá? Me conta, Bebê Nossa, cara Tô muito feliz Porque é o primeiro filme que eu tô fazendo pra Disney Eu acho que todo mundo que começa a atuar Sonha um dia de fazer um filme pra Disney E eu fiz ele com a minha melhor amiga Eu amo o Fefê Vamos levar a melhor hoje no Famosinhos da Internet Nosso júri vai escolher E a plateia vai decidir Muito bem Pra você, Dinho O menino do acarajé da Bahia Olha, eu vou te falar Hoje tá difícil de verdade, viu? Você nunca me trouxe um acarajé Faz favor de querer ver agora essa cara Eu vou trazer da próxima A gente bota na airfryer pra dar aquela aquecida Entendeu? Traga uma pimenta É possível mesmo, será? Rapaz, a gente pode tentar, Eliana Que besteira é essa, rapaz? O não a gente já nasce com ele Próxima vez que eu vier Já tá feito Vai rolar um acarajézinho Eu amo acarajé Hoje, se a gente for fazer uma propaganda Do melhor acarajé lá da Bahia Quem você diria? Aí você quer que eu apanhe Quando eu voltar pra casa São muitos, né? É, o que eu digo é Cada esquina tem um acarajé Você quer descobrir qual é a melhor? Prove o máximo que conseguir Aham, garoto político Vai se eleger? Você entendeu? Qual vídeo você acha que hoje Desempenhou o papel do Famosinhos na internet? Cara, eu vou te falar um negócio Hoje foi um dos dias mais difíceis assim Inclusive é minha primeira vez no Famosinhos E eu percebo que o fofurômetro Ele acaba prejudicando o nosso olhar técnico É verdade O fofurômetro explode Mas de verdade, assim Eu tava muito observando e sentindo De uma forma muito especial A energia da Minimona olhando pra você E eu queria inclusive falar sobre isso De maneira muito breve Mas o jeito que ela te olhava Eu falei aqui com o apavorou Eu fiquei pensando o seguinte Eliana, eu... Esse ano eu completo 15 anos na comunicação E se um dia uma criança me olhar desse jeito Pode ter certeza que eu vou me sentir realizado Pela minha história E por contribuir energeticamente Fazendo o nosso propósito na vida Então ela me paralisou nesse lugar Somente pelo fato de te olhar E quando eu mergulhei no vídeo dela No conteúdo dela Eu entendi Eu não tenho como não votar na Minimona Entendo Ela, meu voto é pra ela É uma criança... Ela tem o... Ela realmente é uma criança muito, muito, muito... Você tinha que ver o jeito que ela tava te olhando daqui Você assistindo o vídeo e ela te olhando Nem o amor que ela tem pelo Tindo O quanto ela vibra Ela é meio Tindo vindo na TV Esse voto é dos dois, na verdade, né? A relação de vocês é maravilhosa É dos dois, eles merecem Muito Apavorou Eliana, eu tô muito feliz pelo convite Eu sempre tô... É... Elisogiada de estar aqui sempre Tô lá no programa do Ratinho de segunda a sexta Tô na massa FM do meio-dia às duas também Patrão já tá com 75 rádios pelo Brasil Patrão tá... Tá bem Quero agradecer também Que a última vez que eu vim aqui Aí eu divulguei a minha franja Eu vendi todo o estoque da loja da Apavorou Quem quiser comprar, ó É a franja da Apavorou também Gente, é sensacional Renovei o estoque, hein? Lojadapavorou.com.br Deixa eu ver se é fácil, pô Deixa eu ver se é fácil, pô A cara de naja A cara de naja é te olhando, cara Mas de onde ela tirou esse animal, né? Como é minha conta? Mas piora que eu tenho uma igual Quero ver se é fácil, pô Você não fez isso Eu quero ver se é fácil Olha que maravilhosa, Leandro Olha que clima legal Boníssima, olha Bonita, de qualquer jeito Bonita Com guaxininho Tem que puxar um pouquinho mais pra cima, assim, né? Ah, você ficou linda É, e é baratinho na loja da Apavorou Quanto é? Então, tem aqui com menos cabelinho, R$29,90 Essa tem mais cabelinho, é R$49,90 E dura bastante? Dura, ó É só cuidar direitinho Tem loira? Tem loira também Por que você não trouxe pra mim? Ah, é que eu não sabia o seu tom Eu não sabia o seu tom, gente Vai te lascar Fez errado Traz pra mim Eu trago uma pra você Muito legal Gente, é muito prática Sério, traz pra mim uma Pode deixar Vai pedir o que, Nádia? Eu tô esperando você falar o que eu tô te devendo agora É isso Eu tô aqui pra assistir, mãe Amiga Oi Não, primeiro é você Eu, Eliana Faz uma piada, faz uma piada pra Eliana rir Não tem necessidade Você até gastou o seu papete Já tá bom, amiga Você fez bastante Eu fiz bastante Acabou a história Melhor escolher a criança É, foi muito difícil escolher Mas eu fiquei muito apaixonada Porque, ó Eu aprendi a dançar com 4 anos de idade Mas com 3 aninhos O Caio rebolando desse jeito Dançando sozinho, gente Porque eu tive professora Ele aprende sozinha Ah, não sei como não escolher Vem, a Caio É ser bailarino nato Ele deve ser mesmo Porque ele tem ritmo Sim A mãe não ensina Ele faz a coreografia sozinho Ele tem o tempo certinho da música E faz os passos, né? Direitinho Não é uma criança dançando mais ou menos Ele faz direitinho o passo Nádia Haddad José e Antônio vão puxar mais ou menos quem aqui? Ah, eu acho que José e Antônio vão puxar o Caio Junto com o Jorginho Ih, Lala Eu acho que vai ser uma dupla bem parecida Pensando em mim e no meu marido Quando chega José e Antônio, amiga? Olha, se a gente... Previsão Previsão em agosto Já? Vai ser leonino, né? Já, já Leonino Ih, esse povo é pra frente Já, já Isso foi tão bonito Quando vocês Obrigada Obrigada Vocês estavam gravidinhos Eu pude acompanhar Foi muito emocionante Porque sei do teu desejo já há tantos anos, né? Muitos anos como tentante Muito especial quando acontece Muito especial Eu já venho desse processo há alguns anos Você sabe bem Já sofri muito E no momento em que eu relaxei Descansei E entreguei na mão de Deus 100% E vi que o tempo não era meu Eu recebi uma palavra e tudo aconteceu Sério? Então, é... Eu tenho total confiança De que eu tô carregando aqui dois milagres Dois presentes de Deus no meu bem Com certeza E, Eliana, da última vez que eu estive aqui Você me lembrou Que eu fiquei muito emocionada Com uma menininha dançando E toda vez eu brincava Eu falava Ah, o útero chega a coçar E de tanto desejo que eu tinha de ser mãe Então, vendo essas crianças Tão espontâneas Com famílias lindas Tão cheias de sabedoria Como o JP Isso me encanta demais É difícil Se eu pudesse eu repetir os votos Ainda daria mais Porque ver essa relação de amor Do Gu com você É a coisa mais linda Mas Já que eu tenho que escolher um Que não pode repetir Eu vou na Moana Ah Vem, Moana Vem A Maluzinha Ela é demais Olha Não, e é Olha, Natália Não sei se tem Colaboração do pai Mas assim Essa fantasia Que você achou pra Moana Pra sua Maluzinha de Moana É a coisa mais linda do mundo Tá muito bem feitinha, gente E esse cabelo Não, tudo Tudo Ainda bem que o Luiz Falou que ele é artesão, né Escupiu Com toda a delicadeza Olha que coisa mais linda Você percebeu, Eliana Que é personalizada? Foi você que fez Não foi Você comprou Olha que lindo Lindo, gente Eles ganharam Olha que legal Ganharam Bibi Tato Você que sempre foi Que sempre foi uma criança levada Qual que te encantou aqui hoje? Cara Assim, Eliana Eu tô na internet faz 10 anos E aí Faz uns 4, 5 anos Começou essa onda de dancinha na internet Só que eu nunca consegui ser essa pessoa da dancinha Porque eu não levo jeito nenhum Mas tem que aprender um pouquinho ali, né Mas a malemolência do Jorginho não teve como, cara Vai ter que ser Vem, Jorginho? Muito bem E você, Narcisa? Narcisa? Ela vota no elefante Um dólar no elefante Muito bom, elefante É difícil, amiga Porque os últimos serão sempre os exaltados Quem você vai votar? No elefante Não Não, não Aqui Aqui Todas as crianças que estão aqui são muito especiais Mas é que o quadro exige que tenha um finalista Por isso a gente tá escolhendo Todas estão igualmente incríveis É, amiga Vai Ai, eu fico nervosa igual quando eu tô no Super Bowl Eu fico desse jeito Mas eu acho que eu vou votar Super Bowl Three Gems O que é? Three Gems Ah, os Trigênes? Pixo, amiga Three Gems Viva o Three Gems Viva a Fabi, minha amiga A Fabi do artístico Viva todo mundo Viva todo mundo Plateia Vocês estão com o dispositivo em mãos? Se você Obrigada demais pela participação A plateia decidiu Que linda que ela é